E aí, rapaziada, Miquimbinha01, sem carreta, bom dia pra vocês, iniciando a semana, uma segunda-feira abençoada pra todos, vem comigo, vem. E o que é essa pesca que tá aqui atrás, hein? É, os entendedores vão saber, né? Esse aqui é o tal do envolvente, ainda tá meio amarradinho ali, e eu tô aqui na cidade de Guararapes. O que eu tô fazendo aqui? Hum? Hum? Dá uma olhada ali, aquela peça. Dá uma olhada. E a outra. Dá um liga. Olha aqui. O menino ficou pronto, graças a Deus. Olha só. Foi todo feito. Tudo. Falta só uma aqui, depois eu agilizo. Olha aí. Todo restaurante, tudo. Tudo. Só o luxo. Olha o artista ali. É. Pia de pano vai ficar de cara nova, hein? Olha lá. Antes, depois. Olha as peças. Tá velho, hein? Tá velho, hein? Tudo. E aí? De forma que eu for passando aqui as sequências aqui, eu vou... Isso aqui é o antigo dele, ó. Olha o que era, quando eu comprei. Olha isso aqui, ó. Ele bateu ali na lateral, ele tentou voltar, mas não deu não. A chapa tava muito danificada. Ele tentou, mas não deu jeito não. Isso aqui é o original do pé de pano mesmo. Só o que sobrou, foi as lateralzinhas lá. Deu pra reformar, mas isso aqui não deu não. Oitinho, pô, vem comigo. Conforme for acontecendo as coisas aqui, eu vou mostrando pra vocês. Vem comigo, graças a Deus, chegou o grande... É, o bichão já entrou pra dentro, hein? Pra sala de cirurgia. As novas orelhinhas dele ali, as novas lateralzinhas. Daqui a pouco, vamos tirar esse. Papo esse, mais esse. Só o luxo, hein? Graças a Deus, não vinha a hora, hein? Graças a Deus, chegamos. Chegou a sua hora, Pé, de ficar bonitão. Cegado fortíssimo. Começando o desmontamento. Piscina, né? Tá sendo realizado agora mais um. Cê tá vendo? Agora o bicho vai ficar com a cara bonita. Menino lindo. É, ele tá desencaixando mesmo. Isso aí, meu povo, ó. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vai ficar lindo. Aí, já ficou sem o fluxo, hein? Olha lá o que nós tínhamos. Aí, ó. Já desmanchando o bicho. Já descobriu um remendinho aqui, ó. Ó. Vazando aqui. O rapaz fez o trampo bom lá, mas não ganhei todo não. Abriu mão igualzinho aqui. Não sei se dá pra ver, mas acho que deve ser por aqui, ó. Tá bom. Aqui, ó. Um negocinho bem pouquinho. Tá bom. Aí, ó. Desmontadinho em frente. Que vai ajeitar aqui também, ó. Esse negócio aqui vai voltar também. E vai entrar o chubichão. O antigo. Vem comigo. Ó. Filmar aqui de fora, vai pegar. Aqui na frente vão estar esses caminhões aqui. É uma empresa de cadeira. Aquelas cadeiras diárias, sabe? Eu já descarreguei pra eles aí. Olha ele lá. Guardar essa imagem. Você tá doido? Nem acredito. Obrigado, Deus. Daqui a pouco não é vó, meu povo. Aos pouquinhos vão mandar. Mostrando pra vocês. É, o pessoal tá mandando marcha. O negócio chegou, ó. O ajudante. O cor tá comendo. Vamos alinhar o para-choque. Alinhar o... As tranquinhas ali que vocês estão vendo ali, ó. Essas daqui, ó. Alinhar as duas. Estão prendendo as coisas lá. 76 reais de parafus. Você tá doido. Vamos que vamos embora de bola. O cor tá comendo, hein. O que eu tô mexendo aqui, eu vou gravando pra vocês. Chama. Chama, chama, chama. É, tá começando a tomar forma, hein. Vamos lá. Esse é o capô novo. Aqui tá o que nós tava. E agora aqui, ó o novo. Olha. Diferença, rapaz. É de ferro. Tipo, o caminhão, ele enche a boca dele, né. Fica inchado, tipo, com... Parece que colocou o dente novo. Você é doido. Sem colocar as orelhas, já tô vendo a diferença. Olha. Ficou agressivo, né. Porque esse daqui, ó. Também ele comeu aqui nas faixinhas aqui. É tudo da grossa, né. Esse daqui já ia dar fim, ó. Que tava com nós, ó. Que nós tava trabalhando, ó. Olha a diferença, tá vendo? O que eu vou ter que arrumar é essa gradinha aqui. Eu vou ver se ele... Eu vou ver se ele... Se ele dá até essa daqui pra mim. Se ele não dá essa gradinha pra mim aqui. Tá vendo essa gradinha fininha aqui, ó. Pra não passar bicho. Vou ver se ele dá pra mim. E esse daí? Oi. Oi, rapaziada. A cena. Olha lá. Olha a cara nova do pé de pano. Nossa. Nem imaginava, hein. O que eu tava olhando os pedaços no chão. Aí você fica meio assim. Caramba, será que tá certo? Será que não tá? Mas na hora que coloca, que eles vão... Fazendo o trabalho deles aqui, né. Que a gente não manja. Agora ele tá ali... Ele vai tirar a mola. O amortecedor do outro capô que era desse caminhão. Pra poder pôr. Olha lá que tá pegando lá, ó. Porque... A mola que eu trouxe, ela é muito dura. Aquela ali, ó. Eu não sei se não dá certo também. Eu trouxe a mola aí. Mas, rapaziada, já... Sinceramente, eu já tô vendo ele... Com a cara nova dele, já... Já... Já mudou muito, já. Já mudou. Mas mudou bonito. Olha aí. Tô com uma cara bonita. Cê tá doido. Cê tá doido. Outra coisa, outra coisa, outra coisa. Mas estão ali que pra alinhar, né. Vai em cima, ó lá. Ficou um pouquinho mais barcilado, ali mais alto. Mas vão alinhando, alinhando até... Chegar no pente. Olha aí. Olha lá o amortecedor na mão dele lá. O penal que mostra ali, eu mostro pra vocês ali, ó. Os vídeos vão ser tudo picadinho, sabe. Porque eu vou gravar muita coisa, então... Vamos soltando uns poucos pra vocês, né. Olha lá o amortecedorzinho na mão dele lá. Era o que era do antigo, no meu caminhão. Mas vamos pôr de volta. Oitinho, meu pão. Mas olha que coisa diferente. Olha o amortecedor. O que que cê quer? Eu pego aí. Essa velha aqui, ó. Três. Uhum. E aqui tá um envolvente. Olha lá. O Silvio é senhor de casa. 40 quilômetros. Cê tá bem. Então tá bom. Esse é o Oscar, rapaz. Demorou, mas é que nem ele falou pra mim. É tudo no tempo de Deus, né. E a funilaria, geralmente, o suminheiro, a maioria, são tudo demorado mesmo, né. Não tem o que fazer, né. Tão regulando. Que vai regular a questão do amortecedor, né. Aí sim, hein. Você vai ver. Olha, tem o amortecedor aqui. Rapaz. Ele parece que abre bem mais com os normais, né. Ele abre mais que os normais, né. Não, mas ele... Não, mas ele ficou a mole, ele bota um pouco. O amortecedor ajuda pra não... Ah, sim, sim. Entendeu? Tem mais. Bom, me coloquei no sorteio, tá. Tinha aqui que a pessoa... É um caminhão, você escreveu um caminhão aqui, ó. Será que tem um caminhão? Tem lá. Tem mais, deixa eu ver. Vamos, aponta agora aqui a Shire. Não vou fazer isso não, ó. E aqui não vai fazer um caminhão 2024, rapaz. Você é doido, ó. Cavadinha. Só o luxo. Aí, ó. Se afinar a pontinha dele um pouquinho, talvez depois ele... É, pra ele entrar dois juntos, por favor. Continuando o valor de sapo pra cá. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Vai ter que essa a gente maravilhosa. Você, irmão, viu, ó. Esse é o homem dos parafusos, ó. O homem dos parafusos. É. Show. Vem comigo, meu povo. Vem comigo. A gente vem. Uns pouquinho, a gente vai mostrando. Vem comigo, meu povo. Vem comigo, meu povo. Vem comigo, meu povo. Vem comigo, meu povo.